Saudações calorosas a todos os que estão a seguir este direto por todo o mundo. A partida está prestes a começar. Olá, eu sou Pedro Sousa e junto a mim está o grande analista de futebol, Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, é verdade, todo o mundo está com olhos fortes neste jogo. Para cada jogador, este jogo pode ser muito importante para a sua carreira. Olá, eu sou Pedro Sousa. São estes os 22 jogadores que vão entrar em campo. Iniciou-se a partida. Tenta isolar o colega. Isola o colega com este passe. Não há fora de jogo. Vira o jogo mais à esquerda. Pode tentar dali, nem que a baliza tivesse rodas. Estes lances no início são sempre complicados. Se a bola entra, há que gerir euforia. Se falha, há que gerir a ansiedade. Muita raça neste lance. É uma bola muito boa. A defesa foi apanhada em contrapé. Bola fora é lançamento. Joga, tenta novamente. Foi uma boa defesa. Esta é daquelas defesas só para grandes guarda-redes. Entraram muito bem no jogo. Empesar no ritmo, já levam três ramados. A qualquer momento, pode fazer o gol. Procura alguém mais adiante. Tudo a zero. Levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas. O jogo estende-se mais para diante. Mas que grande chance. Tenta jogar para as... E tenta de novo. Está lá dentro. E está inaugurado o marcador. Armou um contra-ataque impecável. É uma excelente troca de bola. Muito rápida. Para ultrapassar a defesa. Todos os setores estiveram envolvidos neste lance. E depois, num grande gol. E aí, por favor... E aí, por favor, digamos, dos passeios. E aí. Absenco! 1-0 o séptimo! Eles são defensas. A um contra-ataque impecável. Um contra-ataque impecável. É um contra-ataque impecável. Um contra-ataque impecável. O rainforestoli!!! Está desfeito o empate, é 1 a 0. É sempre bom marcar primeiro, mas estes minutos a seguir ao gol também são muito importantes. Rápido a recuperar a bola. Bola jogada, junta lateral. Excelente passe picado. Desmarcou-se no momento ideal. Vão tentar construir mais atrás. Mete por cima das defesas. Corta o passe. Final da primeira parte e as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. Este 1 a 0 é um resultado que levam para o segundo tempo, mas nada está decidido. Uma boa primeira parte. O árbitro apita para a segunda parte. 1 a 0 é um resultado muito perigoso. Em qualquer momento pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e volta tudo baixo de taca 0. Passa muito inteligente. Vai dizer que sim. Finalização sem perigo para o guardião. Vamos lá. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Continua a rondar a baliza. Coloca a bola por cima no espaço. E vai sair o remate. Este é para mais tarde recordar. Que golaço! São agora dois golos de diferença no placar. As defensas não se uniram para fechar os passos e aconteceu o inevitável. Ele foi um verdadeiro rato de área. Fugiu à marcação e foi muito oportuno arrematar. E está a 2 a 0. Era o golo que procuravam. Agora com 2 a 0 é mais fácil gerir o resultado. E a bola vai para diante. Grande demonstração da posse de bola. Estica a perda e ganha a bola. O treinador pode fazer agora uma gestão da equipa. Pode aproveitar. O posto a substituir ali. Muito bem o guarda-redes. Manda um chutão lá para a frente. Passe longo lá para a frente. Tem tudo para lançar o contra-ataque. E a bola vai para diante. Estava lá para rechaçar o perigo. Substituição nas duas equipas. Os treinadores vão injetar sangue novo na partida. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Mete cruzado. Bola no espaço. É perigoso. Vai tentar tirar o cruzamento. Tira ao cruzamento. Cabeceia nas alturas. Passo comprido. Vai tentar receber a bola no espaço. Foi mais forte que o adversário. Paulinho. Tenta colocar nas costas dos médios. Sem surpresa surge o remate. E aí está. Termina a partida. Hoje aplicaram-se a fundo para conseguir a vitória. Os adeptos estão muito entusiasmados pela maneira como a equipa jogou. E claro, também com o resultado. E acabou a partida. Foi o jogo que esperavas, Luís. Quando uma equipa é segura a defesa.